Fala galera, eu sou o Ko e já estou trazendo as notícias do dia. Ubisoft anuncia evento digital em julho. Primeira build de Diablo 4 está indo para testes. Hacker suborna a funcionária da Roblox para invadir servidores. Xbox Series X não terá todos os jogos em 60 FPS. Nova logo da Sony Studios. Vaga de emprego data Playstation 5 para outubro deste ano. Disco Elysions em PT-BR. Batman é da Warner Bros. Games Montreal. 15º aniversário do Leroy Jenkins. E Pikachu Silvana, Zarta, Zilita e Gouda aqui no Koja Game. Fala seus lindos, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que encontre todos muito bem. A IGN Brasil traz a notícia. Ubisoft anuncia evento digital para julho. Como vocês sabem, a E3 foi cancelada, adiada. Não vai ter provavelmente esse ano. E várias empresas resolveram fazer seus próprios eventos. Eu particularmente acho que talvez isso possa levar a uma morte aí, entre aspas, da E3. As empresas vão ver que talvez seja muito mais lucrativo fazer eventos online para que as pessoas vejam. De qualquer maneira, a Ubisoft já anunciou o Ubisoft Forward, onde ela vai mostrar vários de seus jogos e coisas que ela está preparando este ano. Então o pessoal está apostando que vai mostrar aí God of Monsters, Assassin's Creed Valhalla, Rainbow Sixth Quarantine, Watch Dogs Legend, dentre outros jogos que foram adiados. A IGN Brasil também fala que tem outros títulos que podem ser anunciados ou mostrados nesse evento, como Beyond God and Evil 2, Skulls and Bones e outros 5 jogos Triple Ways que podem ser lançados no final de 2020 e início de 2021. De qualquer maneira, o que você acha? Você acha isso legal para nós que estamos aqui no Brasil? É ótimo porque a gente não podia ir para a E3, acabava vendo de qualquer maneira pela internet. E ter eventos focados de cada uma das empresas te dá a opção daquilo que você quer ver, quando quer ver e de que maneira você deseja ver. A Adrenaline Wall traz a matéria, a primeira build de Diablo 4 pode estar disponível para testes em breve em hardware. Então o que acontece? Um usuário no site do IceVans, no fórum do IceVans, descobriu ou teve a informação que a primeira build do Diablo, que é conhecida como Fenris, e Fenris era o nome dado para o Diablo desde o seu primeiro desenvolvimento, é a build 00123041, ela está sendo enviada para as empresas que tem placas de vídeo para fazer os testes e os stress tests, para ver como o jogo se comporta e como adaptar o jogo para isso. Além disso, o Twitter oficial do Diablo disse que em breve estará vindo a segunda atualização trimestral, a primeira aconteceu no final de fevereiro e a segunda deve vir agora. Na primeira a gente já teve alguns clãs que foram ditos quais são, né, dos canibais, alguns personagens, como algumas mecânicas do jogo e algumas atualizações, e agora deve ter a segunda para o final de junho, segundo o tweet aqui. E aí, você tá hypado para Diablo 4? Tá afim de ver ou você prefere Diablo Immortal? A GameSpot traz a matéria, hacker subornou o trabalhador da Roblox para acessar os dados pessoais dos usuários. Então, um hacker, ele acessou os servidores da Roblox e, por causa de uma falha dentro desses servidores, ele teve acesso a uma série de informações, ele tirou a autenticação de dois fatores, ele mudou nomes de usuário, ele mudou senhas, ele fez o escambau lá dentro com o intuito de ganhar uma recompensa da Roblox para dizer que ele tinha descoberto várias falhas e, com isso, a Roblox consertar e pagar ele. Roblox é um game voltado para crianças, então qualquer coisa nesse sentido de segurança é muito mal visto entre todas as pessoas do meio, já que você pode estar expondo dados de pessoas, né? Os pais e as crianças que jogam o game. De qualquer maneira, a Roblox não aceitou isso porque descobriu que o hacker subornou um funcionário interno que deu acesso a esses servidores e já fez uma denúncia oficial para o site dos hackers ou o site que cuida disso, que é o HackerOne, e já começou a fazer algumas investigações sobre isso. De qualquer maneira, não teve maiores informações o que a Roblox fez sobre isso, se ela está indicando que seus funcionários e seus usuários tomem alguma precaução, mas se você é pai e tem aí um garoto, uma menina, um filho qualquer que joga Roblox, dá uma olhada na parte de segurança, refaça as informações aí, porque você pode ter sido afetado. A Brasil Gamer, a Eurogame PT, traz a matéria. Microsoft, os 60 FPS do Xbox Series X não são padrão obrigatório. Então essa matéria é bem interessante porque Aaron Genberg, ele havia dito que os 60 FPS seriam padrão do Xbox Series X e alguns jogos teriam arquitetura para 120 FPS. Mas segundo a Ubisoft, a Ubisoft disse que talvez não entregue o Assassin's Creed Valhalla, o que não vai entregar o Assassin's Creed Valhalla a 60 FPS e sim 30. E aí ele mudou um pouco o seu discurso, falando que cada estúdio, cada local é livre para utilizar toda a potência que o Xbox oferece. What the fuck, meu? Toda a potência que o Xbox oferece, está todo mundo esperando nessa nova geração de consoles que eles rodem todos os jogos a 60 FPS. Já foram feitos aí matérias e estudos que alguns consoles, como por exemplo o PlayStation 5, pode chegar a um computador de mais de 10 mil reais. Como um computador de mais de 10 mil reais não vai conseguir rodar um jogo a 60 FPS? Essa matéria é referente ao Xbox Series X e isso que foi falado pelo Aaron Greenberg. De qualquer maneira, eu fiquei chateado com isso, já não tinha o interesse tão forte de comprar um console, até porque eu já tenho um computador razoavelmente bem. Se isso for real, não tem porquê. Qual vai ser a diferença gráfica? Os jogos vão estar com melhores gráficos, mas continuam rodando a 30 FPS. Não faz muito sentido isso. Qual é a sua opinião? Deixa o comentário aqui embaixo, quero saber o que você pensa sobre isso. A The Enemy traz a matéria. Sony revela a marca PlayStation Studios para seus jogos first party. Então o que aconteceu? Agora a Sony, ela meio que unificou todos os seus estúdios em um único logotipo, em uma única empresa, entre aspas. Aqui na matéria, não fica muito claro. Eles só falam assim que a Sony revelou na terça-feira, dia 12, a nova marca Guarda-Chuva PlayStation Studios, divisão que unirá todos os estúdios first party da empresa sobre um único nome. O que não dá a entender, o que não fica claro se esse marca Guarda-Chuva é, por exemplo, a Guerrilha Games. Quando fizer um jogo, se vai sair no nome da Guerrilha Games, ou se vai sair no nome de PlayStation Studios, ou se vai sair no nome dos dois. Eu acredito que eles vão manter a liberdade e o direito intelectual da empresa e vai ser um jogo produzido, co-produzido, em parceria ou alguma coisa com a PlayStation Studios. Quando você vê a apresentação do logo, você vê vários jogos importantes que fizeram aí o tema de vários anos de jogatina, como LittleBigPlanet, God of War, Richard Clarke, Horizon Zero Dawn e The Last of Us. Esse foi o anúncio mostrando o logo. O que você acha? Gostou deste logo? Achei bem simples, mas todos os logos da Sony são bem simples e são bem próximos a isso que a gente está vendo, que é o logo do primeiro PlayStation. Deixa o comentário aí pra gente conversar. A The Enemy também trouxe a matéria, a suposta vaga de emprego, data lançamento do PlayStation 5 para outubro. Foi atualizada essa matéria e foi muito interessante. Lá no Japão, foi aberta uma vaga de emprego para uma pessoa que ia trabalhar dentro da Sony para trabalhar com empresas e fabricantes para disponibilizar o PlayStation 5 para outubro de 2020. Mas rapidamente foi atualizada que a Sony entrou em contato com a Famitsu via Gematsu, que a previsão de outubro da vaga mencionada aí sobre eles, dessas reportagens, ela está errada no site de recrutamento e não é. A data continua para a final de 2020. Ficou numa esperança aí, hein? Já pensou a Sony passando por cima de todo mundo lançando o PlayStation antes? Quem nos der, hein? A The Enemy também traz a matéria, disco Elysians receberá tradução para português. Além disso, o game foi otimizado para rodar em novos requisitos. Então, Windows 7, placa de vídeo compatível com o DirectX 11, mínimo 512 MB, 2 GB de RAM, processador Intel Core 2 Duo, 20 GB de espaço em disco. E para Mac também mudou aqui. Como eu não tenho Mac, eu sei que poucas pessoas utilizam Mac para jogar. Aqui, ó, você dá uma lidinha. De qualquer maneira, a atualização, ela vai vir para vários idiomas, não somente para português, vai vir para coreano, espanhol e mais algumas outras línguas. E após ter feito essa atualização, eles vão ter atualização para outros idiomas que não tem. Então, olha que legal, um jogo que foi um jogo do ano, assim, né? Na parte de RPG, foi considerado um dos melhores jogos do ano. Os caras estão pensando agora na tradução para trazer o game em português. Parabéns, muito bom isso e quem ganha somos nós. A Voxel traz a matéria Batman WB Games Montreal está produzindo um jogo grande da DC Comics. Na verdade, é assim. Houveram algumas investigações. Quando eu digo investigações, não vejam no sentido negativo da palavra, né? Mas o que acontece? A divisão Montreal da Warner Bros., ela atualizou o perfil do Instagram, afirmando que está produzindo jogos AAA da DC Comics. E a descrição da bio deles não é a mesma das outras redes sociais. Então, em cima disso, eles estão deduzindo que a Warner Bros. Games de Montreal está sendo responsável pelos jogos da Batman, e não a Rocksteady, como muitas outras pessoas achavam que ela estaria responsável, como ela já fez outros jogos do Batman. Será que é uma boa troca? Será que isso realmente é verdade? Porque eles não atualizaram as outras bio, né? As outras biografias como do Facebook e do Twitter. Foi só do Instagram. De qualquer maneira, tem muita coisa aí rolando. Eles iam, né? O pessoal da Warner Bros. ia fazer um soft reboot dos jogos do Batman. Vamos aguardar pra ver o que vai acontecer. E assim que tiver mais informações, eu trago aqui pra vocês. O O'Head traz a lembrança que é o 15º aniversário de Reroy Jenkins. Esse vídeo, que é um meme que viralizou, que todo mundo conhece, está fazendo 15 anos. E aqui o de interessante que o O'Head trouxe são várias informações ou vários adendos que colocaram o Leroy Jenkins dentro do World of Warcraft. Entre a série de TV, como eu conheci a sua mãe, How I Meet Your Mother, e alguns achievements e outras coisas que você consegue dentro do World of Warcraft, como o próprio Leroy Jenkins, como seguidor da sua garrison. Muito legal isso. Quem não conhece o meme, é só vir aqui no O'Head e clicar neste botão pra ver. É super divertido. Eles lembram aqui algumas frases que aparecem tanto no Hearthstone, como em Overwatch e até mesmo em Battle for Azeroth. E aí, você chegou a ver já esse vídeo? Conhece? Gosta? Tem as conquistas do Leroy? Dá tempo de pegar ainda, hein? Por último e não menos importante, o O'Chaka trouxe a matéria estátuas de Pikachu, como Sylvanas, Arta, Illidan e Gul'dan. Olha que gracinha essas estátuas que a pessoa fez aqui. Eu nem vi o Studios, Joker Studios e Peter Pan fizeram essas estátuas aqui, super bonitinhas. Ó, aqui tem a Sylvanas, aqui tem o Arta, o Gul'dan e, por último, o Illidan. E aqui também você tem mais fotos delas no ambiente, delas e outra forma de você ver. O que você achou? Gostaria de ter um Pikachu? Olha esse Pikachu, Illidan. Gostaria muito de ter, hein? Você não? O que você acha? Deixa um comentário aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Mas antes disso, não esquece de curtir, compartilhar, enviar esse vídeo para alguém que quer saber notícias. E aí sim, você deixa um comentário aqui embaixo, que ele é importante, me ajuda a dar engajamento no canal. E melhor do que isso é você enviar esse vídeo para alguém, compartilhe esse vídeo que me ajuda demais. Não esquece também que eu faço o live stream, as lives acontecem segunda a sábado, a partir das 6 horas da tarde, lá na twitch.tv barra cojagamer. Aos sábados tem sorteio, quem ganha escolhe o prêmio, dentre eles 30 dias de Exit Lag, que é o melhor ping buster do mercado. Você pode utilizar ele por 3 dias de graça para testar. E graças a uma parceria que eu fiz com a empresa, se você utilizar o código COJA, você tem 20% de desconto. Você pode utilizar esse código quantas vezes você quiser. Também me ajuda se você indicar para alguém, hein? Me ajuda demais. Não esquece também que aqui embaixo tem o botão membro. Clica no botão, veja os benefícios. Você, dessa forma, me incentiva e me auxilia a continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui para o YouTube, para você ler, além de ajudar-me aqui, já que agora isso é meu ganha-pão. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.